Música Prepare seu Mega Drive, pois novos jogos estão vindo para um dos consoles mais amados dos anos 80 e 90 Então, bora lá conferir esses jogaços? Ultra Core, um jogo de ação e plataforma exclusivo chamado Hard Core O título foi originalmente produzido para os 16 bits da Sega pelo estúdio da DICE Onde mais conhecido pela franquia Battlefield e Star Wars Battlefront Mas acabou sendo cancelado em 1994, quando já estava 99% da produção finalizada Agora, 25 anos depois, os fãs finalmente poderão conferir o game O game inédito é descrito como um handgun de ritmo rápido ao estilo de clássicos como Contra Hard Cops, Gunstar Heroes e Mega Turrican Todos lançados no Mega Drive na década de 90 Por motivos legais, o nome foi alterado para Ultra Core O jogo continua o mesmo O Ultra Core está sendo desenvolvido e usando o hardware de desenvolvimento original do Mega Drive Para então ser portado para rodar em plataformas modernas O Ultra Core foi lançado pela primeira vez pelo jogo exclusivo do Mega Drive Mega Sg, que é um console FPGA da Analog Final Gear Outra surpresa para os amantes do Mega Drive O estúdio argentino Beach Holy Games, responsável pelo desenvolvimento do game Este projeto está de desenvolvimento desde o final de 2018 Mas antes disso, a empresa fez vários testes com o hardware do Mega Drive Desenvolvendo demos e prototipos Mas vamos às minhas impressões dessa demo Dá para perceber que o game é de plataforma misturado com o running gun Assim como o inspirado no Mega Man X Esse e outros jogos de plataforma da época A heroína Josefine anda e atira para cima e para baixo Direita e esquerda Dá pulo duplo e dash E também dá dash aéreo A jogabilidade é simples e vista por muitos jogos por aí Os gráficos são surpreendentes para o Mega Drive Mesmo fazendo referência a jogos japoneses Com gráficos do estilo Que eu não lembro o nome desse estilo, me desculpe Mas a música também é muito boa Caraca, fiquei surpreendido com o game É de cair o queixo aqui Isso porque é só uma demo Puts Bom, a demo termina assim que derrota o final da fase O boss vem em mais um game promissor para o Mega Drive Irena Genesis Metal Fury É uma baita surpresa para o Mega Drive Esse novo game para o Mega Drive Que é uma demo jogável de um turn up vertical A demo começa na fase 3 Onde tem um mar lindo E 3 níveis de parallax com sensação Que parece que até existe mais níveis de tão bem feito que é A navinha te dá 3 opções de velocidade Que pode ser mudada conforme o desejo do jogador As opções do game não tem como mudar a dificuldade do jogo Mas tem como aumentar o número de vidas e continues E configurar o controle A navinha tem tiro normal E a bomba que é igual a magia do Revenge of X9 Referências, hein meus amigos? E o botão de aumentar e diminuir a velocidade da nave Já os gráficos são muito bons e coloridos Já o som é excelente Com baixa bateria e característico dos arcades Muito bom A jogabilidade está bem redonda e sem falhas Sinceramente só falta o game ser finalizado e lançado Até lá Esperarei esse petardo sair O estúdio inglês independente Bitmap Bureal Anunciou que estava desenvolvendo um novíssimo game Para o console amado da SEGA O Xeno Crisis Ele lança o jogador como um dos dois fuzileiros navais Enviados para uma série de instalações E locais infestados de alienígenas Sozinho ou com um parceiro Para salvar os humanos presos E acabar com os chames de inimigos Que, sim, surgem de todos os lados Usando uma variedade de armas de fogo E ainda terá que enfrentar o grande chefe No final de cada estágio Com uma campanha de kickstart Que alcançou 362% O Xeno Crisis Honra o que cumpre e vai além Se tornando um divertido e frenético game de shooter Para o bom e velho Mega Drive Com direito a legendas em português A história é bem simplória E serve apenas como desculpa Para iniciar a aventura frenética Basicamente Usa uma nave espacial Que é um soldado que diz o comandante Que recebeu um sinal de socorro O comandante responde Que eles não tem tempo para perder Portanto, precisa enviar o esquadrão Com os melhores fuzileiros Cada vez que você passa de uma fase Tem um cutscene contando um pouco mais Do progresso da trama Os gráficos são excepcionais Com direito a chefes gigantes E animações bem perfeccionistas E a trilha sonora também é ótima Combinando perfeitamente Uma proposta com posições memoráveis Além disso, é possível customizá-la Através de um menu De itens coletados ao longo das fases O que amplia ainda mais A possibilidade de aumento do fator replay O game também tem uma duração adequada E bem recompensadora Não sendo o típico jogo curto demais E nem grande demais Acaba no momento certo Ao zerar o modo principal Fica a sensação de missão cumprida Lembra que nos jogos antigos Você dava aquele game over E ficava com aquele sentimento de Ah, não vou jogar isso mais não Que raiva Pois é, isso acontece No entanto, o jogo é tão divertido Que é capaz de você pegá-lo novamente Após uma ou duas horas Channel Crisis é uma verdadeira Carta de amor aos fãs do Mega Drive Jogo lançado em 2019 Feito visualmente com esforço e muita paixão Ele é aquele game que os desenvolvedores Amaram em fazer Esse sentimento é despertado dos jogadores também Não pense que será fácil Aliás, não é Pegue isso tudo para jogar no Mega Drive Ou no PC Ou qualquer outra plataforma De sua escolha E você terá um bom tempo de diversão Com o sabor retrô de um jogo Dos games mais divertidos De shooter Sempre é um motivo de alegria Saber que entusiastas do Mega Drive Estão desenvolvendo games Para o clássico console Resgatando um pouco da magia Que ficou nos anos 90 E o game que já está disponível Para a galera A SEGA revelou o lote final de jogos Do seu Mega Drive Mini E a inclusão particularmente surpreendente Um jogo nunca visto antes no Mega Drive É um porte lindo do jogo de tiro O Darius da Taito Lançado em 1986 Para os arcades Que nunca teve uma versão para o Mega Drive Na época O console recebeu Darius 2 em 1990 Também conhecido como Sagaia Portanto Um jogo totalmente inédito para o Mega Drive O famoso por sua configuração De três monitores no arcade O Darius é considerado Um chumampos bem emblemáticos Dos anos 80 Ficando ao lado do R-Type E Gradius No panteão dos clássicos Esta versão do Darius Para o Mega Drive Usa um tamanho de um ROM De 32 megabits O que o resultaria Em um cartucho incrivelmente caro No final dos anos 80 E o início dos anos 90 O Darius 2 usava um ROM De 8 megabits Considerada grande para a época Estamos felizes Por eles terem feito Ter feito esse porte Porque é uma conversão excelente E teria sido um dos melhores jogos De tiro Em 2D do sistema Ele realmente tivesse sido lançado Nos anos 90 Em outubro de 2018 O Mega Drive Completava 30 anos de lançamento Mas o presente Os fãs já receberam O jogo inédito Tanglewood Disponível em mídia física No site oficial Ou ainda em versão digital Para via PC e via Steam Versão idêntica Do Mega Drive Em termos de visual E gameplay Mas com conquistas Save automático E checkpoints E etc Mais do que uma homenagem Aos jogos de plataforma Da década de 90 Tanglewood É um genuíno Jogo de 16 bits Já que ele foi desenvolvido Com as mesmas ferramentas De métodos Que antigos desenvolvedores Usavam para criar games No console Ou seja Foi feito especialmente Para o hardware Do Mega Drive O projeto surgiu em 2016 Por meio de uma campanha De financiamento coletivo Bem sucedida No Kickstarter E é bem como O protagonista O Nier Uma simpática criatura Parecida com a raposa Do mundo de Tanglewood Que se separou Do resto do grupo Que agora precisa De dar um jeito De encontrar seus amigos E familiares E é claro Que essa tarefa Não será fácil Com a ajuda do jogador Nier terá que enfrentar Perigos da noite Escapar de armadilhas mortais E dar um jeito De derrotar Os predadores ferozes O jogo se apresenta Como um do gênero De plataforma Com elementos De resolução De quebra cabeça Puzzles É uma mistura De Out of the Sword E The Lion King Nier não possui Medidor de vida Um simples toque De um inimigo Por menos que seja Já era E por isso É importante Ficar atento Aos checkpoints Para não ter que Voltar atrás Quando uma tragédia De acontecer O lado bom É que o jogo Oferece vidas infinitas E acredite Você vai precisar Delas Aperte Start Para anotar Os passwords Caso precise De dar um tempo Na jogatina A jornada Será longa São 8 capítulos Divididos em 3 actes E alguns tem Que Alguns tem Quadro Com um total De 28 cenários Cada área É bem grande Com ação Tanto vertical Como no horizontal E a medida Em que for avançando Elas vão ficando Mais complexas Até transformar Em verdadeiros Labirintos Os gráficos Talvez sejam Ponto alto Junto com a Jogabilidade O estilo pixel art Adotado É bastante detalhado E agradável Retemendo os jogos Mais belos De geração 16 bits Como Rister Anota World Flashback The Lion King Até alguns De 32 bits Como Knuckles Chaoticus Outros destaques Na mudança Do tempo E clima Entre durante as fases Passando pelo amanhecer Dia, entardecer Noite Chuva Vendaval A trilha sonora É simples Mas assim É uma das mais bonitas E os destaques São para os efeitos sonoros Quando algumas músicas Incidentais Tocam em partes importantes A aventura Criando assim Uma atmosfera Envolvendo Com um grande poder De resposta emocional Tangle World Não é para todos É um jogo Que vai exigir Bastante paciência Perseverança Do jogador Principalmente Pela já citada Falta de direção De indicações Algo que não é muito comum Nos jogos atuais Mas se você gosta De desafio De jogos indies E que jogos de plataforma Que viveu a guerra Dos 16 bits É um jogo Quase obrigatório Certamente Um jogo Mais do que recomendado Para você Que é fã Do grande guerreiro Mega Drive Que mesmo Após 31 anos Do seu lançamento Ainda consegue Oferecer um jogo Excepcional E inédito Que vai te deixar grudado Na tela Na TV Por muitas horas Vai nele Sem medo E seja feliz Bom galera Quero agradecer A vocês inscritos Por estar assistindo Por mais um ano O nosso canal Desejo a vocês Um próspero ano novo Muitas bênçãos Na vida de vocês E também agradecer Os parceiros do canal Como o Tio John E o Ghost Games E meus parceiros De podcast A galera do Machine Cash Do podcast Qual participo Já há mais de 5 anos E os amigos Lá do Alvanista Que assistem meus vídeos E trocam as ideias Por lá no site Infelizmente O canal não chegou Aos 7 mil inscritos Mas falta menos de 200 Para os 7 mil Vamos lá galera Compartilhe nosso conteúdo Para que seus amigos Possam ver nossos vídeos Então vou indo nessa Fique com Deus Valeu, falou Até a próxima Fui E feliz ano novo A todos galera Tchau 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 Tchau